O hip hop é da cultura brasileira, não se entenda Helena, o bim, hip hop é uma coisa normal Quem tem o rote, vamos dar o mal Mas a bunda é o seu duelo, mudando de vestido Como camarada, como o resíduo Ela é a doce, eu sou o tênis, eu sou o lento Tênis, eu sou o lento, tênis, eu sou o lento Ai, eu vou lento, que é lá Eu vou fazer o rote, tá aí Eu vou fazer o rote, tá aí Da, ba, 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 ba Da, ba, 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 ba